Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carol Santos, sou orientadora profissional aqui do Instituto Saber de Educação e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da nossa série Empregabilidade na Prática. Hoje eu vou falar sobre dicas para enviar o seu currículo por e-mail. Eu sei que é uma grande dúvida de muitas pessoas, mas fica nesse vídeo até o final pra você nunca mais ter dúvida e nunca mais errar. Vamos comigo que a gente já vai iniciar. Eu sei que enviar o currículo por e-mail parece ser uma tarefa super simples, mas eu sei também que muitos de vocês têm dúvida de como fazer isso da melhor forma possível. Então, se liga só nessas dicas de hoje. Primeira coisa, o assunto do seu e-mail, tá? Não envie com um assunto aleatório ou qualquer coisa do tipo. Em alguns casos, vão ter algumas vagas que elas vão especificar. Coloque no assunto vaga tal, tal, tal. Ou então algum código, né? Porque às vezes a empresa pode acabar filtrando os candidatos daquela vaga por aquele código. Isso é muito comum quando a gente tá falando de estágio. Então, o assunto do e-mail. Primeiro passo que você tem que se atentar. Mas e se não tiver código, se ele não tiver pedindo nada? Você coloca a vaga que você tá se candidatando. Por exemplo, vaga auxiliar administrativo, vaga vendedor, vaga assistente financeiro. Coloca a vaga que você tá se candidatando, beleza? Segundo passo, seja muito claro e objetivo no corpo do seu e-mail. Ah, então eu tenho que escrever alguma coisa? Com certeza. Não mande sem nada escrito, tá? Coloque ali com formalidade, prezado, fulano. Se você tiver o nome da pessoa, pode colocar já ali naquela informação o nome da pessoa, tá? Se você não tiver, você só coloca prezado. Daqui a pouquinho, mais pra frente, eu vou ler pra vocês um modelo de como que a gente pode enviar o nosso currículo por e-mail, né? Então, tenha esse grau de formalidade. Consiga trazer, se vender ali mesmo, mesmo no corpo do e-mail, tá? Antes mesmo do recrutador abrir o seu currículo, você já tem que falar um pouquinho sobre suas experiências, sobre o que você pode trazer de benefício pra empresa. Em alguns casos, eles pedem pra você colocar também aonde que você encontrou aquela vaga de emprego. Então, você coloque ali também no seu e-mail e finalização também de forma formal, né? Atenciosamente, coloque o seu nome. É interessante você colocar algum dado de contato seu também, tá? Eu vou ler aqui pra vocês agora um modelo, beleza? Vamos ali, a gente começa com o prezado. Se você tiver o nome da pessoa, você pode colocar isso como informação. Vírgula. Envie o meu currículo para me candidatar à vaga XXX, que você vai colocar ali o nome da vaga, da sua empresa. Trabalhei por tantos anos no segmento, você coloca ali a área. Tenho especialização em, coloca ali também a área. Falo inglês intermediário, espanhol básico. Tente incluir todos os requisitos da vaga, aqui mesmo no corpo do e-mail. Mas, lembrando, você não vai fazer uma dissertação sobre você. É algo muito simples, tá? Eu tenho muito interesse em trabalhar na empresa, coloca ali o nome da empresa, por quê? E apresente um ou dois motivos pelos quais você seria um ótimo aquisitivo para aquela empresa em questão. Fala um pouquinho sobre os seus valores, sobre o que você conhece daquele mercado específico. Atenciosamente, coloca seu nome, um telefone e pode colocar ali também o seu endereço de e-mail, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre erros que você não deve cometer em hipótese alguma no seu currículo, tá? Primeira coisa, erros gramaticais, tá? Não cometa isso, faça uma revisão ortográfica, peça para alguma outra pessoa, corrigir também, ver se está tudo certinho, ponto, vírgula, acento, palavras, tudo certinho, tá? Então, isso é muito importante, tanto no seu e-mail quanto no seu próprio currículo também, tá? Não se esqueça de enviar o seu currículo em anexo, tá? Porque às vezes a gente acaba acontecendo, né? É até aquele meme do enviei o e-mail e esqueci do anexo. Não faça isso. Sempre esteja muito atento, tá? Na hora que você estiver enviando o seu currículo por e-mail, porque acaba ficando um pouquinho chato quando você envia novamente e aí só coloca ali o anexo, tá bom? Então, tenha um pouco de atenção nessa parte, é muito importante. Fica um pouquinho complicado para você também se você acabar errando o nome da empresa, o nome da vaga ou o nome da pessoa que você está enviando o currículo. Então, tenha certeza da vaga para a qual você está enviando aquele e-mail, tá bom? Uma outra questão muito importante, gente. É importante que vocês consigam criar ali um corpo de e-mail para cada vaga que vocês estão enviando, se forem vagas diferentes, né? De diferentes áreas. Porque pode acabar parecendo que você está, vamos supor, aquela empresa abriu 3, 4 processos seletivos e você manda o seu currículo para as 4 vagas, né? Para as 3 ou 4 vagas com o mesmo corpo de e-mail. Aquilo não traz pessoalidade, não traz individualismo, personalização. Então, isso pode acabar sendo prejudicial para você também, tá? Mas se é a mesma vaga, no mesmo ar e tudo mais, aí não tem problema, até porque você vai ter que trazer ali os mesmos requisitos, os mesmos interesses. Mas sempre tente olhar os requisitos da empresa para colocar isso no corpo do seu e-mail também, tá? Uma outra coisa que é um pouquinho feio também, é quando você coloca o currículo, anexa o currículo, faz um corpo de e-mail generalista e manda para um monte de e-mail de vagas de emprego. Isso também não fica legal, porque isso aparece para o reeducador, para aquela quantidade de pessoas que você enviou o seu e-mail também, o seu currículo. Então, isso pode acabar ficando um pouquinho feio para você. E por último, um erro que vocês não devem cometer, prestar muita atenção no seu endereço de e-mail. Não seja um endereço de e-mail vergonhoso, como assim? carolgatinha.com Tomem bastante cuidado com isso. Eu sei que às vezes a gente quer usar o mesmo e-mail para sempre, mas em alguns casos não dá. Existem alguns e-mails que a gente sim tem que fazer uma alteração, se possível e se você quiser, né? Se você não quiser se desfazer desse outro e-mail, porque tem as suas redes sociais e tudo mais, crie um novo e-mail somente para o profissional, somente para você enviar os seus currículos. Mas esteja sempre atento a essa caixa de e-mails também, para não acabar passando nada despercebido nesse sentido. Combinado? E por último, saiba que caso você envia o seu currículo por e-mail e não receba nenhum retorno, pode ser porque aquela empresa está trabalhando com poucas pessoas e com um grande número de currículos e nem sempre o recrutador consegue dar um retorno ali respondendo por e-mail. Às vezes ele realmente só consegue dar retorno para quem ele vai chamar para entrevista de emprego. É ainda uma falta nos recrutamentos e seleções que existem, que ainda acontece bastante. Eu sei que a gente acaba ficando muito chateado quando isso acontece, mas saiba que às vezes a questão não é você. Às vezes você não se encaixou naquele perfil e a empresa não conseguiu de fato te dar uma resposta em relação a isso, tá bom? Mas maratona aqui os vídeos, tenta fazer o seu currículo da melhor forma possível, tenta dar o seu máximo nesse sentido que eu tenho certeza que a sua oportunidade ela vai chegar sim, tá? Não deixe de mandar o seu currículo, procure por vagas de emprego na sua cidade ou até mesmo fora da sua cidade, dependendo de qual foram os seus objetivos, que eu tenho certeza que você vai conseguir a sua grande oportunidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.